Pessoal, vai devagar com essa parte de inteligência artificial da Apple, porque ela tá toda em inglês, tá? Ela não vai funcionar perfeitamente em português, não. Vai ter coisas que você consegue fazer, ainda mais na parte de resumo de texto e tudo mais. Mas, por enquanto, a Apple focou no mercado americano, tá? A gente tem a expectativa aí, os especialistas do mercado estão falando que é bem provável que dentro de dois anos a inteligência artificial da Apple consiga funcionar de maneira plena e perfeita em português do Brasil, tá? Tem muita gente que tá querendo pegar o iPhone 16 por conta da inteligência artificial, não pelas câmeras, né? E tem que lembrar disso. Se você tem conhecimento de inglês, tranquilo, aí você pode pegar. Vai ser uma ferramenta incrível pra você. Mas, por enquanto, o foco dela é em inglês. Então, pra você não se frustrar e comprar um iPhone e não saber o que esperar dele, saiba que a inteligência artificial dos novos iPhones, o foco tá em inglês. Então, é preciso ter um conhecimento, tá? Eu também tô bem ansioso. Eu vou deixar até os links dos iPhones na descrição pra vocês poderem acessar e garantir o de vocês, tá bom? Toda a linha de iPhone 16 vem com a inteligência artificial. Então, independente se você vai comprar o iPhone mais baratinho da linha 16, né? Que é o iPhone 16 normal. Se você vai pegar o Plus ou o Pro ou o Pro Max. Todos têm o mesmo chip. O iPhone 16 esse ano tá muito acertado. Eu pegaria o 16 sem problema nenhum porque você vai pagar mais barato e vai ter o mesmo chip que a versão Pro dos iPhones. Então, acesse os links na descrição pra vocês poderem conferir, tá bom? Eu vou deixar até o link do carregador original da Apple também, viu, pessoal? Pra vocês poderem usar carregador original nos iPhones. Mas essa questão de inteligência artificial nos iPhones é o foco em inglês, não o português, não o foco no Brasil. Pelo menos não por enquanto. E a Apple, ela até lançou uma lista de países que ela vai colocar o idioma, né? Só que o Brasil não tava nessa lista. Então, a gente acredita que deve ser mais ou menos dentro de dois anos. É. Dentro de dois anos, mais ou menos, pro novo iPhone tá funcionando, tá? Tá funcionando perfeitamente aí. Então, vamos aguardar, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer mesmo. Eu vou estar trazendo as informações pra vocês assim que a gente tiver alguma atualização sobre os novos iPhones. Eu coloco aqui nos comentários. Mas diga-se de passagem, assim, no resumo, né? Eu sempre falo pro pessoal, vale a pena sem trocar. Se você tem um iPhone 15 e você tem condições financeiras, não vai te pesar em nada no bolso. Você fazer a troca pra nova versão do 16, compensa sem trocar. Na minha opinião, as melhores que a Apple fez esse ano foi muito melhor do que ela fez do 14 pro 15. Eu acho que do 15 pro 16, a Apple colocou muito mais coisa, até porque ela foi forçada, né? O mercado tava pedindo muito essa questão de inteligência artificial pra Apple se posicionar e trazer novidades a respeito disso. O mercado que eu falo são os investidores, tá? Que colocam dinheiro na Apple, né? Que acreditam na Apple ali. Eles estavam pedindo porque a Samsung já tinha se posicionado com a S24U, trazendo um chip de inteligência artificial. E a Apple tava atrasada. É, então, assim, na minha opinião, vale a pena você fazer a troca. Mas saiba que tem que ter conhecimento de inglês pra poder extrair o máximo da experiência que a inteligência artificial dos novos iPhones vai oferecer. Tá bom, gente? Bom, meu nome é Ricardo. Se você gosta de tecnologia, esteja inscrito aqui no canal. O link dos iPhones tá aí na descrição com o carregador original também. Tem acesso pra vocês poderem garantir. Deixa o like de vocês aí. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.